O mundo inteiro cabe em uma cozinha. Pedaços dos lugares por onde o chefe Alan Vila passou estão nas paredes, nos temperos de quem no fim do ano cozinha por prazer. Pra mim é uma diversão. É gostoso cozinhar porque cozinhar o reflexo é imediato, né? Não é que nem um pintor que faz um quadro e daqui a um ano alguém vai falar Nossa, que legal, né? Cozinhar é papum, né? Ou você é o rei ou você tá na poça lá. A família do Alan viveu numa Espanha que sofreu todas as dificuldades da guerra. Quem cresce assim sabe que desperdício de comida é inaceitável. E se as sobras for acrescentado uma pitada de criatividade, aí a história fica muito mais saborosa. Uma coisa é aproveitamento e um pouquinho de inventividade, né? Mudar o sabor do prato. Na panela quente, pimentões, cebola, brócolis. O pernil picado ganha um toque chinês com shoyu. Amido de milho em grosso caldo enche o prato colorido e os óleos. Com as sobras do pato, peru ou frango, um prato leve ganha vida para celebrar 2010. No fio dourado de azeite, alho, pedaços da carne, tomates fresquinhos, um pouco de molho. O manjericão garante o perfume. No final, macarrão, para dar água na boca e sabor para o ano que começa. Música 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 Obrigado.